A gente já começa falando sobre esse estabelecimento comercial que foi furtado aqui em Três da Goas. Ontem nós trouxemos a informação de que o estabelecimento foi furtado no centro aqui de Três da Goas, um prejuízo de mais de 5 mil reais para o dono do estabelecimento. E hoje, né, mais um estabelecimento furtado e dessa vez os bandidos pularam o muro que dá acesso ao local ali. Tem uma concertina que fala, né, uma concertina que colocaram ali a cerca elétrica. Eles arrebentaram a cerca elétrica, arrebentaram a concertina, entraram na conveniência pelo teto e furtaram diversas bebidas. Acompanhe comigo, enche a tela do pulseira, vamos lá. De acordo com informações da proprietária, o furto aconteceu por volta das 18 horas e 30 minutos. Os bandidos pularam aquele muro nos fundos do estabelecimento. Como vocês podem acompanhar, tem uma concertina. Eles quebraram a concertina, utilizaram a cadeira para entrar no estabelecimento, desceram e percorreram este percurso aqui onde eu estou. Eles também utilizaram uma outra cadeira, como vocês podem ver, inclusive a cadeira está até danificada. Utilizaram essa cadeira para subir na conveniência. As marcas estão na parede, a parede que é uma parede de vidro, né, como vocês podem ver. Pularam dentro do estabelecimento pelo forro da conveniência, desceram e aí, aqui dentro da conveniência, eles furtaram várias bebidas, inclusive quebraram garrafas também, um prejuízo danado para o proprietário do local, que agora vai ter que arcar com esse prejuízo e também vai ter que lidar com a insegurança.